Olá! Vamos buscar hoje aqui no sítio Catolã dos Ventos, conhecido como Catolã das Véas. Mais uma silagia aí, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, onde a pegada vai ser bruta. Com a surda aí atrás, perto de capim. Vou mostrar aqui pra vocês aí, como vai ser o movimento. Olha aí, galera. A Flores Bela já tá ali embaixo. A gente tá no carrego. O caçambão que eu lá esperando pra ser carregado. Tá aí, ó. A brincadeira de hoje. Baixinho aí, ó. Só pra vocês terem um tamanho lá embaixo, ó. Lá perto daquele pé de polão. Pé de árvores lá, né? Negócio aí não vai ser brincadeira não, viu? Bom, mano aí, quem não for inscrito aí, galera, se inscreva no canal. Bom, deixa o like aí. Deixa um videozinho rápido aí pra vocês. Que a turma deve estar afilada, beleza? Então, mano, é só se chegar um pouquinho pra luta, tá? Esse é o meu pensamento, né? Isso aí. Bom, eu vou deixar de carregar a catar com uma calça, beleza? Tá? Muito obrigado. Bora, caralhinha. Você tá entendendo não, viu? Fala escurita, pai. Eu soltei uma pila ali errada. Tá me vendo. Tá descarregado aqui. A caixa de marcha vem rolando. Já olhei que tá feio de hoje. O diferencial é eco, 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 eco. Vamos sair aqui, amor. Você não tá entendendo, não. Calou do satanás. O interclima tem hora que é a vida, tem hora que é a chuveira. Ainda! Tem hora que eu vejo um sagalume. Ai, toma no infante. E fila só que... Nossa, esse aqui é o negócio também. Vim na redação dela. Tem que ter uma opção, não. Nem carro pequeno andava com ele. Oi, tem trindado, pera, tá derrubando feio. Tudo parece solto, não te beijei por pouco. E não me leve a mão. 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 O que é. Ih. Se você chegar lá no terreno para fazer o descarrego, eu mostro para você o modelo. Se bora, a placar está esperando ali. Vamos ver como é que é a saída do açude. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem que ver? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! E aí